Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Cici. Hoje eu vou começar a minha nova série chamada Vlog da Cici. Por quê? Vocês já sabem, né? Porque eu vou para a China. Agora ainda estou muito feliz e meio ansiosa. O que faz muito tempo que eu vou muito ir para a China. E o avião tem mais de 30 horas. Muito tempo. Será que vai ter tudo certo? Se vocês querem saber alguma coisa sobre a China, qualquer coisa, eu vou tentar usar meu celular e gravar para vocês. Deixem a comentária comigo. E hoje, neste vlog, eu vou mostrar para vocês alguns lugares que talvez eu vou visitar na China. Então, primeiro eu vou chegar aqui, Xangai. Xangai, está vendo? Xangai. Xangai. Aí, eu vou pegar um voo e vou abrir aqui na minha cidade. Está vendo aqui? Xangxá. 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 É a província que se chama Hunan. Hunan. Aí, eu vou ficar aqui um pouco. Aí, meus pais ficam aqui. Essa cidade se chama Yueyang. Um pouco difícil, né? É a som. Yueyang. Aí, eu vou ficar um pouco aqui. Aí, bem provavelmente, eu vou para... Aqui. Está vendo Hong Kong? Mas eu não vou para Hong Kong. Mas eu vou para Canton. Canton em chinês se chama Guangzhou. Guangzhou. Porque eu tenho muitos amigos lá em Guangzhou. E talvez vou visitar alguma cidadezinha perto de Guangzhou. E depois... Eu vou para... Aqui. Xiamen. Xiamen é uma cidade litoral... Perto de Taiwan. Está vendo? Aqui é Taiwan. Taiwan. Aqui é Xiamen. É uma cidade muito linda. E... Eu queria muito para... Aqui. Yunnan. Essa província. Perto... Perto aqui tem o Tibete. E perto... Laos. Está vendo? Laos. Tailândia. Vietnã. Essa província. É uma província mais turista da China. É muito bonita. Então, é isso. Essa vez, acho que não vou para Pequim. Porque Pequim fica norte da China. No inverno é muito frio. Não gosto de frio. E não esqueça. Deixe um comentário comigo. Se vocês querem ver alguma coisa sobre a China. E eu vou tentar mostrar para vocês. Se você gosta desse vídeo. Dá um joinha. Se inscreve no meu canal. É isso. Beijo. Beijo. Tchau.